Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula da semana da barriguinha chapadinha. Hoje eu preparei uma aula para vocês no chão com sobrecarga. Aqui no caso, temos a nossa garrafinha pet com areia, mas vocês podem também usar halteres de um quilo, dois, três, fica a critério de vocês. Ou se não tiver nenhuma coisa nem outra, pode ser saquinho de feijão, saquinho de arroz, também serve, ok? Então, a aula vai durar sete minutos e tem um exercício intervalado para cada exercício com a sobrecarga de abdominal e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Cada exercício vai durar um minuto, tá certo? Então, vamos primeiro alongar? Então, vamos lá? Um pé na frente, outro joelhinho flexionado, vamos chegar à frente. Isso, vamos lá? Volta, a outra perninha, flexiona os joelhos, tendo a outra perna e vai até o canto do pé. Aí, voltou, vamos fazer esse mesmo processo, joelhinho flexionado, perninha para o lado, vamos fazer a flexão do tronco para o lado. Aí, outro lado, perninha voltada para o lado, segurando o perninho e vai. Aí, voltou, vamos esticar as pernas e braços. Junta o perninho aqui, ó, fazendo uma pontinha. Joelhos para o lado. Joelhos para o outro lado. Aê, valeu! Bem, então vamos começar? Deitadinho, vamos começar com a bicicleta, perninhas para o alto, movimentando bem a coxa, um minutinho. A bicicleta pode ser com a cabeça alta, como eu estou fazendo, ou então abaixada, tá? Fica a critério de vocês. Vamos lá, vamos lá! Capricha! Aê, vambora, vai! Vamos lá, vai! Isso, vamos lá, vai! Pega o pezinho, leva lá atrás, levanta uma carninha, volta. A outra, a outra, volta. Isso! É um exercício abdominal, mas tá mexendo o braço, tá mexendo as pernas, as costas. Então, é um exercício bem completo. Solta o ar, puxa, solta, puxa. Solta bem para o alto, vai! Vamos lá, no capricho! Capricha! 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 Aí, põe o pezinho para o lado, mãozinha embaixo do bumbum, tesoura, vamos lá, vamos lá, movimento para cima e para baixo da perninha, vamos embora, vai. Vamos lá, vamos lá, ah professora, eu não estou aguentando, dá uma paradinha e volta de novo, ok? Sou, pego o pezinho, pezinho lá atrás, vem com a perninha colhida e volta. Solta o ar, puxa, solta, puxa. Leva o pezinho bem lá atrás, isso, vambora, vai. Vamos lá, vamos lá. Aê, pezinho para o lado, mãozinha embaixo do bumbum, encolhe e estira. Vamos lá, solta o ar, puxa, solta, puxa. Vambora, vai, firme. Vambora, mais um pouquinho, vai. Pegou o pezinho, levanta as duas parinhas, pezinho lá atrás, abre e fecha, abre e fecha. Solta o ar, puxa, solta, puxa. Solta o ar, puxa, solta, puxa. Solta o ar, puxa, solta o ar, puxa, solta, puxa, solta o ar, puxa. Solta o ar, puxa, solta,melha eнутьa a perninha ferramenta. Volta o ar. Mo üçam, um pouquinho. E para finalizar eu vou fazer a prancha. Bora, vai Firmes, bora Vamos lá, vamos lá Mais um pouquinho Ae Uau Deixa eu beber uma aguinha Isso Bem pessoal Deu pra sentir que é uma aula bem forte Aqui eu só fiz em uma série Claro que vocês podem fazer Em duas, três séries Se não quiser fazer Com o pezinho na mão Faz livre, ok? E assim vamos prosseguindo Dá pra sentir bastante O trabalho do abdômen Tanto do reto abdominal Quanto dos oblíquos Além de também ter feito Um trabalho de costas Braços e pernas Maravilhoso Um exercício bem completo Eu particularmente amo esse exercício Vamos alongar? Então vamos naquele mesmo processo Fazer a compensação Ah professora, eu não alcanço o pé Não tem problema Vai até onde alcança, ok? A outra perninha Isso Vou fazer de ladinho O outro lado Vamos abraçar a parrinha Deitou Abraça a perna Levanta a cabecinha Abraça a outra perna Abraça as duas perninhas Toma a perninha para o lado Toma a perninha para o outro lado Dá aquela esticadinha E vamos sentar Então pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de compartilhar De curtir De se inscrever no canal De fazer os comentários E assim Vamos Um ajudando o outro A compartilhar Saúde, bem-estar, qualidade de vida A todas as pessoas Então Fiquem todos com a paz de Deus Um grande beijo Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto